Deixa eu ver um comentário que vocês falaram aqui, a CB350, não é isso? Vocês falaram aí do lançamento da CB350, aquela clássica, a moto clássica aí que a Honda lançou lá na Índia. E tá um comentário, né? Muitas pessoas comentando, alguns vídeos rolando aqui no YouTube. E é o seguinte, qual a minha opinião sobre isso? A Honda tá, a Honda Global, né? Vamos falar de Global e Brasil é diferente, tá, gente? A Honda Brasil é completamente diferente da Honda Global. E é o seguinte, lá na Índia, a Royal não é a manda-chuva. Quem comentou aí, a Honda entrou pra poder ouvir um comentário aí que eu não achei aqui agora pra comentar. A Royal entrou pra tirar a hegemonia ou tirar a Royal do pedestal, sei lá. Como se a Royal fosse a líder de vendas lá na Índia. Não é, gente. A Royal é a oitava ou a décima marca mais vendida lá na Índia. Ou seja, ela tá bem atrás. E pelo que... Eu acho que foi o Guilherme do Motor Relax. Guilherme, um beijo pra você. Se eu estiver enganado, me perdoe. Mas eu acho que numa live que eu fiz aqui com o Guilherme, ele disse que a Royal, ela é, lá na Índia, uma moto com mais status. Sabe? Quem compra a Royal tem um status. Tem mais status. Então não é bem que a Royal é líder de venda. Não é, tá, gente? Não se enganem. Não se enganem. A Royal não é líder de vendas na Índia. Ok? Existem outras marcas que vendem muito mais que a Royal. Então, tirem isso da mente de vocês. Que a Royal é líder de vendas. Só que a Honda, ela está atenta ao mercado. Principalmente ao mercado dessas vintage. Das motos vintage. E que tanto a Royal quanto a própria Triumph, né? Já estão aí há muito tempo, já comendo aí, nadando de braçada. Comendo aí as bordas e já estão comendo quase tudo. Então a Honda demorou muito pra acordar. Você vê, a Kawasaki lançou a 900 RS. A Triumph tem suas motos clássicas, já ok. Já bem vendidas no mundo. A Royal também, agora com as twins. Agora esquentou mais ainda. Que são as excelentes twins. Gente, são excelentes. E tem um preço muito competitivo. Quem mais? A BMW lançou aí uma Custom. Uma Cruiser, né? A R18. Mas aí o preço é proibitivo. Tem as Harley Davidson, que são clássicas desde sempre. E aí você... A Yamaha tem lá fora também as clássicas. Tem a Bolt. A Bolt. Que é uma vintage também. Que não vem para o Brasil. Tá? Não vem para o Brasil. Por quê? Porque a Yamaha Brasil, ela caga para nós. Caga mesmo. Eu vou mostrar pra vocês a Yamaha Bolt. Tá? Olha só que moto incrível. Presta atenção nisso. Olha só. Essa moto não vem para o Brasil. Não vem. Por quê? Porque os caras não querem. Porque não é de interesse deles trazer. Tá aí, ó. Essa é a Yamaha Bolt. Olha que moto, galera. É praticamente uma... Uma Sportster. Né? É uma Sportster. É a mesma pegada. Então, essa é a Yamaha Bolt. Não vem para o Brasil. Ok? A Yamaha Brasil, ela caga para as Customs aqui no Brasil. Então, a Yamaha tem o seu mercado. Essa moto vende bem lá na Europa. Eu vou colocar ela de frente aqui pra vocês verem. A moto é linda. Diga-se de passagem. Tá aqui de novo. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Olha só que coisa linda essa moto. Você não compraria uma moto dessa? Quem é que não compraria uma moto dessa? E por uma... Não vou dizer uma fração, mas pelo menos metade do preço de um Sportster. Aqui no Brasil. Uma moto dessa aqui no Brasil, sei lá, seria vendida uns 40 mil no máximo. No máximo. No máximo. Tá estourando uns 40 mil. E pegaria um bom mercado. Mas aqui no Brasil, a gente tem aí sérios problemas econômicos. E não vai rolar. E a Honda, ela tem já Rebel, que não veio para o Brasil. Aí, vamos lá. Vamos pensar por que essas Jostas não vêm para cá, para o Brasil. Falando pela Honda. A Honda não tem interesse. A Honda Brasil, ela não gosta de pagar Royalty. Toda vez que você... Por exemplo, a CB500X. A CB500X, eles pagam Royalty. Então, toda vez que ele pega uma moto dessa, é uma moto importada. Ela não é uma moto fabricada aqui. Ela é montada aqui. Tá? Mas ela é uma moto feita na Tailândia, se não me engano. É na Ásia. É uma moto da Ásia. Então, os abestradores ficam dizendo... Eu vou comprar uma moto da China. Aí, os caras chamam asiático de chinês. Então, os caras provavelmente não vão querer nunca comprar uma CB500X. Ah, inclusive, para os imbecis que falam que não compram veículos chineses, a plataforma do Onix, que é o carro mais vendido no Brasil, e o Tracker, é projeto chinês. Chupa! E o seu iPhone também. E provavelmente o seu celular Android também é chinês. E aí... Peças chinesas. Então, a Honda, ela não tem interesse de trazer um produto desse para cá. O que que acontece? Os caras não têm interesse de ficar pagando Royalty. Não têm interesse nenhum. Eles querem ter um projeto que gire, tem que girar muito, tem que fazer dinheiro, lucro, que eu não estou dizendo que é errado. Só que os caras, eles só querem focar nisso. Tá? Eles não querem aumentar o leque de motos aqui no Brasil. Eles, muito pelo contrário, estão diminuindo. Vou dar um exemplo. A CB500R, que eles tiraram de linha porque não vende. Não vende. O cara que quer uma moto esportiva, ele já vai logo para uma A600. Ele não vai pegar uma A500R. Mesmo a moto sendo muito boa, equilibrada e tal. Então, infelizmente, essa moto que vocês viram hoje, que é a CB350, vou botar aqui. A moto é linda. A moto é um desbunde, galera. Desbunde mesmo. Belíssima. Mas, não virá. Não virá. Por quê? Porque os caras aqui no Brasil, os caras não têm interesse de trazer uma moto dessa. Não é interessante. Não vende. Para o preço que eles vão trazer para cá, ela lembra uma... Alguns falaram que ela lembra a CB400. Não, galera. Ela não lembra a CB400, porque ela tem linhas redondas, né? Ela tem uma tampa lateral arredondada. Ela tem um tanque mais arredondado. E as CB400, elas são mais quadradonas. Então, ela lembra as CBs dos anos 70. É bem vintage mesmo. E não lembra as motos dos anos 80. E sim as motos dos anos 70. Essa moto, se ela viesse aqui para o Brasil, ela ia brigar muito com a Royal Winfield. E a Royal Winfield ia ter uma briga boa. Eu não vou dizer que a Honda iria bater recorde de vendas e tal. Porque a Honda sempre, ela vai querer vender mais caro. Então, a Royal, ela ainda teria uma margem de valor aí mais interessante. A Honda, em contrapartida, a Honda teria mais qualidade. Muito superior à qualidade da Honda. E aí, essa moto, ela teria uma briga muito boa. Mas duvido que ela chegasse aqui no Brasil custando menos de 35 mil reais. Tá, 30. Entre 30 e 35 mil reais. Uma moto de 350 cilindradas. Ela chegaria aqui nessa faixa. Entre 30 e 35. Pode chegar a 28, 29? Pode. Mas eu acho que os caras botariam logo 30 pau. Tá. E aí vem um problema. Porque a Royal, ela venderia as Meteoro. Tá, Meteor, Meteoro. A Meteor não pode ir para os Estados Unidos com esse nome Meteor 350. Porque lá parece que já tem uma outra moto registrada com esse nome. Então, aqui no Brasil, ela pode vir com o Meteor. Tá. Lá nos Estados Unidos, acho que vai ser outro nome. Então, vamos chamar de Meteor. A Royal, vindo com a Meteor para cá, ela com certeza vai conseguir um preço muito competitivo. Viria com um preço aí de até 25 mil reais. Lembrando que a Meteor é um motor 350. É um motor atualizado. É muito melhor do que esse motor 500, que está embarcado hoje na Classic 500. Então, eu não vejo desvantagem em reduzir a cilindrada. Muito pelo contrário. É um motor muito mais eficiente. E eu vejo também que o acabamento melhorou. E eu espero que também a qualidade dessa moto também tenha melhorado. Já no Uruguai, já estão à venda as Classic 350. Eu espero que essas motos venham para cá também. E, enfim, esse motor 350, ele é um motor que eu tenho esperança que ele não traga mais esses problemas. Não do motor, mas os problemas de construção que as Classic, as Bullet, que vieram aqui para o Brasil, tiveram no início da importação. Então, a Honda, se ela trouxesse essa moto para cá, ela venderia bem, mas ela venderia caro essa moto. Então, ainda assim, a Royal teria aí um espaço aí. A Royal é muito queimada no Brasil, exatamente porque a Royal Brasil, ela não conversa com a gente. A gente que eu estou falando não é produtor de conteúdo, não. A gente cliente. A Royal Brasil, ela não conversa. Ela gosta muito de botar os iups, os pseudo-intelectuais, os caras que botam seria no bigode, os que usam monóculo, cartola, os gentlemen, sabe? Os caras que gostam de andar bem vestido em cima de uma moto, ela gosta de falar com esse povo. Mas com a gente mesmo, que paga as motos, que gosta das motos e que está afim de comprar, eles não falam com a gente, não. Estou falando Royal Brasil. E eu quero que vocês se lasquem. Vão a josta, Royal Brasil. Se lasquem. Enquanto vocês não falarem com a gente, vão a zerda. E mesmo assim, a Royal teria aí uma margem muito boa para vender suas motos num preço interessante. E motos competitivas. Já no caso dessa CB350, ela teria aí um preço maior, mas um acabamento superior e a qualidade Honda, né? Quando eu falo de qualidade, é uma moto mais bem acabada. Não mais bem acabada do que uma Triumph, tá gente? Eu estou falando em comparação a uma Royal. Mas uma moto confiável, bem mais confiável do que uma moto da Royal, né? Quando a gente fala de controle de qualidade. Os japoneses são impecáveis quando a gente fala em controle de qualidade. Então, talvez vocês quisessem a minha opinião em relação a essa moto. Eu achei lindíssima, belíssima. Seria interessante aqui, mas, gente, o mercado indiano é hoje um dos maiores, se não, acho que é o segundo maior mercado, depois do chinês, em vendas de motocicletas no planeta. Então, é óbvio que a Honda, ela vai focar nesse mercado. Ela tem mais braço para lançar e ousar, porque é um mercado gigantesco, galera. É um país de mais de um bilhão de pessoas. Então, é muita gente. E o nosso país, ele tem, beleza, somos mais de 210 milhões de brasileiros. Somos a terceira ou quarta maior democracia do mundo. Mas, estamos com a economia em frangalhos, destruída. Nossa moeda não vale nada. E nós não temos investimento nem dólares aqui no Brasil. Então, a Honda, ela entende isso. E aí, vamos falar agora na questão do business. Não tem dinheiro circulando aqui no Brasil. Não tem. Então, por que os caras vão trazer uma moto dessa?